Apareça com a gente, porque agora o que a gente tem? Pixie Buns! Na tela pra vocês. Cara, acho que Bane passa assim, não sei se vão... Não acho que focariam ou gastariam um banimento pra cima disso, mas... É um Bane, né? Você tem que respeitar um Bane, né, meu filho? É, respeito. Tanto o seu quanto o do Rainbow. Mas eu acho que se é assim, pensando num jogo, observando num jogo macro, entre Bane e Kaja, eu tiraria um Kaja. Com certeza. Principalmente pelo desenvolver da partida passada, claramente. Mas tiraram Baxia e a Fane. Já aí estão querendo realmente limitar as opções, tanto na Jungle quanto na rotação, né? O Baxia tá sendo mais utilizado na Jungle ultimamente. Exaltação, exatamente. Exaltação? Exaltação. Para com isso aí. Boa, para com isso, para com isso. Mas tá lá. Joy novamente não vai participar dessa play. Acredito que hoje não vai acontecer, né? É, não... Então, eu acho que posso estar errado. Não, não tô errado, não. Banido nos quatro jogos. Pois é. Hoje não acontece. Não vai acontecer. Simplesmente não joga. Não joga. É isso, TV. Cara, eu vou ficar... Não vou ficar tão triste, porque realmente o que eu queria ver é uma Novara aqui, tá? Essa Novara... Eu queria tanto ver uma estreia de Novara aqui na MPL, que até agora o pessoal tá me deixando triste. Mas vamos ver se, de repente, der um empate aí. Vai que terceiro jogo, ela aparece de novo, né? E não foi banida na série da RQ. Não, eu. A Bigetron não foi banida, passou open aí nos dois jogos e optaram por usar a Ivy, usar Valentina, outros midlaners aí, que eu gostaria de uma Novara, cara. Com certeza, absoluto. É um mago que traz um pouco de versatilidade pro midlane. Você consegue um bom controle, ela tem uma boa experiência de mapa, isso facilita no engage da equipe inteira. Ivy, banida. Padrão. 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 Diga, Vico. Acho essa Ivy aí foi inovadora, talvez ali um ban, né, de respeito. Não querem que o Sakran pegue a Ivy. O Sakran vai muito bem no mid, mas também não deixa passar. O Prime, ele já deixou claro. Se não sou eu de Ivy, você também não joga. Ah, mas também ele tem uma parça muito boa, né? Tem uma parça muito boa. Gosto da parça dele. Tem uma Kadita boa também. Também. Consegue fazer ali um estrago. Ah, o Lucy de Arlotte também é uma das escolhas aí que eu também gosto de ver, tá? Arlotte é um boneco que veio muito forte, né? Desde o início ele sempre foi um espanco. Então, eu não brinco com ele, não. Mas também o pessoal não quer brincar, né? Porque tu vai ser uma One One aqui de novo. O que é isso aqui? Vai deixar o One One passar todo o jogo agora aqui? É, você pediu o CB, tá aí. Não, eu não pedi nada, não. Tu não vem com essa próxima de mim, não. Eu pedi o Itaí. Tá lá, mais uma vez o One One na tela, Gabrielzinho. É, eles estão escolhendo assim qual que vai ser a composição com mais bonecão. Porque foi dois pra um lado, um pro outro. Será que vai aparecer mais dois agora? Gente do céu. Tá banido por enquanto. Por enquanto. Deixa o MPL sem ban pra tu ver o que acontece. Pois é. Só os bonecão. Não funciona. Tá lá. Mas aí volta novamente o Mix com o Kaja, né? Que trouxe um bom engage na partida passada, um controle de mapa absurdo. Fez ali nos minutos finais a diferença e tá lá. Falou, né? Fala dele. Buscou, tá aí. A boca santa tem o Rick CB. Não falei nada. Vindo de farsa pra causar um dano aéreo massivo aí, hein? Que boquinha santa, hein? Não falei nada não. Acertou na lata. Boca santa, sim. Acertou na lata. Pois é. Aí. Farsa, novamente. Novamente não, né? Unicamente nessa partida, no início da nossa quinta season. Trazendo aí o Prime. Vamos ver como é que vai ser a volta do Sakran. Provavelmente deve trazer aí um mago, talvez de explosão, uma Kagura. Olha, uma Kagura seria interessante, principalmente pra dar aquele IK, né? Insta kill combando o seu guarda-chuvinha em cima da farsa. E Kagura é um pique que me agrada, cara. Bom pontuado. E, ai! Vai buscar controle. Tá lá, Fredrin. Ô, perdão. Faramis. Faramis. Vai buscar a Fredrin, que tá toda hora. Então, tá lá. Faramis, CB. Fica interessante. Vai trazer um bom controle no midi, hein? Cara, depende, né? Porque ele ainda traz essa flexibilidade. Não sabemos se ele ainda pode ser roaming, né? Ainda mais da mesma forma que o Cazel trouxe aí no caso do Fredrin. Então, pode ser tanto na XP, pode ser na selva. A gente tá vendo ele se encaixar ainda. Então, até agora, a gente tem muita flexibilidade. Fora a entrada dessa 1-1 aí, que a gente sabe que vai na gold, né? Se vai falar que essa 1-1 vai fazer selva, aí eu vou ficar maluco aqui. Mas aí já é outro tipo de estratégia que eu vou falar. Eu não estudei isso aqui, hein? O Zezão vai ficar maluco também, porque ele gosta de jogar com a 1-1. E, cara, gostei aí das composições mesmo. Eu acho que o Faramis tá sendo muito forte. Tá ajudando bastante. E vamos aguardar a fase dos banimentos estratégicos. Porque o Helkert, mais uma vez, está banido. Então, passa. Vico, Helkert, fora da partida. Helkert atrapalha muito, né? Uma 1-1. Então, a partir do momento em que ele usa a ult, fica tudo escuro. E é trembo pra cima dela, dificulta muito o crescimento. Acredito que isso foi o principal pra eles terem banido. E também na mão do Cazel, ele poderia fazer um estrago muito grande. Não, Cazel. É, na mão do Cazel ele poderia fazer um estrago. Mas não ia passar. Também, dos dois lados. Do ambos os lados aí, ambos os selva-ir, a gente sabe que tem um poder muito forte. Mas, realmente, né? O pessoal não teve como aproveitar também o último acontecimento do Helkert, né? Que ele conseguia fazer uma ultimate ali que ninguém enxergava nada, né? Quem pegou é essa preferência aí. Porque, meu amigo, isso aí tava... Ainda bem que falaram assim, vamos dar uma banidinha geral aqui no caro amigo. Porque esse aqui tá meio fora da curva, né? Vamos esperar aí umas atualizações. Porque esse aqui tá triste aqui de resolver. Aí tiraram ele por uma semaninha do jogo aí e aí ele voltou pelo menos nerfado já, né? Voltou, voltou um pouco mais coerente. Vamos colocar assim. Tá tranquilo. É, ficou um pouco mais fácil de lidar, mas ainda assim não dá sempre pra lidar com ele. É. Eu acredito que o mid-late game do Helkert hoje tá melhor que o early game depois desse nerf que ele tomou. Ah, até porque tava dando 4k em early game. É bizarro. Possível. Então assim, é jogável, mas o pessoal prefere não deixar jogar. É. Até porque eles tão querendo priorizar coisas que não pegam tanto a 1-1 e tiraram ali a Melissa por causa do engage, né? A gente sabe que a Melissa consegue ter um protect zoneado ali com suas habilidades. E fica muito difícil realmente de chegar pra abater. Então, como eles têm bastante front e agora aparece uma lolita, um front a mais, precisa dessa proximidade, desse melee, que é o corpo a corpo. Então, conseguiram aí banir Melissa, um ban não tão usual, um ban não esperado, mas visto as composições, justificado e Akai nas mãos do Rainbow. Teremos Akai Jungle. Positivo. Akai é um pick que me agrada. Gosto. Me agrada muito, me agrada muito porque ele tem um desengage absurdo. Ele vai conseguir separar muito bem, principalmente com o auxílio do Faramis ali, né? O Faramis não vai conseguir jogar tão na zona de conforto. Pois é. Vai ter que se desvencilhar um pouco ali do giro pesado do Akai. É um bom pick. Gosto muito desse do Raymond. Ele brinca ali de Beyblade e olha! Pra alegria do Zezão, vai jogar contra a Mono. Beatrix nas mãos do Neutro. Beatrix aí que a gente sabe que é um pick muito usual por parte do Zezão. O gol de Lainer da Reynolds, ele gosta bastante. E trocaram, né? O Wanwan, no último jogo, tava nas mãos do Neutro. E a Beatrix é o hero favorito do Zezão. Exatamente. E Beatrix é um dos ADCs aí que mais early game consegue farmar, né? Sim. Escala muito mais rápido. Faz naipada. Só a snaipada na torre, parça. Consegue levar muito gold ali. A barricada da torre praticamente instantânea. Pois é. Pois é. E aí, meu querido CB, como é que tá pra você aí, querido? Por enquanto, uma composição muito divertida. Gosto de Lapo também, tá? Lapo vem pra complementar. Já tem uma ideia de controle de grupo muito boa, a equipe da Reynolds. Mas eu também gosto dessa ideia da Dream Max, que eles trazem uma ideia de desengaging. Então, mesmo que esse Akai tenha sido trazido antes, do Lapo, eles já vêm com essa ideia. Porque, pelo menos do time inteiro da Dream Max, muita gente consegue cancelar essa Lolita. O que me preocupa um pouco, né? Temos o stand-up parça, até mesmo. Temos a ideia do Nixão Ultimate, o Arlo também, com duas skills diferentes que ele pode fazer isso. Só a Bia não consegue. A Beatrix não, né? Mas se desse assim, se a Nuntun quisesse, ela também fazia. Vou falar pra todos, né? Tão roubado que você é, mas tudo bem. Vai lá aí, Rico. Não, eu vejo, né, que o Neutro veio assim... Se você vai jogar com o meu boneco, eu jogo com o seu e a gente se vê na terra do amanhecer. Uma troca, né? Uma troca. Não banha o meu, não bana o seu, mas a gente também não pode jogar. É perfeito. A gente se enfrenta e vê quem joga melhor com o boneco do outro. A habilidade, com certeza, obviamente, os dois têm aí, né? Mega Brawl. Os dois controlam muito bem os dois heróis. São dois AD carries, hoje, absurdamente fortes. A gente conseguiu ver isso na partida passada, né? E controle, eles dominam muito. Então, com certeza absoluta, vai ser um duelo de titãs aí pra essa segunda partida da série. Pois é, os heroes já são fortes. A pessoa que tá atrás do celular manuseando é mais forte ainda, então não tem como não ter uma boa play. Pois é. E, cara, tô bem ansioso pra essa partida. Eu não sei quem comentou, mas foi a equipe da nossa equipe que queria ver dois soldados numa partida. Foi a Vico. Foi a Vico? É, dois soldados numa compa. Ó, então atenderam você. Dois soldados aí por parte da equipe da Handels, Predrin na Jungle e Lapo-Lapo na XP. Curiosidades da Season 5 da MPL. Você que tá em casa, não esquece, marca a gente nas redes sociais, hashtag MPLBR. Não é isso, Gabriel? Hashtag MPLBR, arroba MPLBrasil, arroba Gabriel, arroba... Bem na MLWP, grande, hein? Bem na MLWP. Fala dele. O CV tá por ali? Diga, CV. Tô tranquilo, tranquilo, tranquilo. Não, eu esqueci, eu esqueci a minha. Mentira. É, não, não, às vezes eu tenho que ficar lembrando. Esse cara não é sério, não. Qual é a tua, Vico? A minha, meu arroba? É. Ah, o meu arroba é Vico, underline MLBB. Aí, fica fácil. Tranquilo, facinho, família. Você não seguia ainda, tá sacanado. Por que vocês tão falando de mim aí, irmão? Que você não lembra o senhor. É de vocês aí. Arroba CB, não, tô brincando. É Henrique, underline CB, viu? E só agradecendo a rapaziada que tá acompanhando a gente nas redes sociais, Facebook, TikTok, que acompanha o Twitter do MPL Brasil. Cara, a gente tá postando bastante coisa lá, as fofoquinhas. E vamos para a terra do amanhecer, pelo jogo. Segunda partida da segunda série que teremos hoje. Pra vocês na tela. Então, bora que bora, MPL BR, com a sua possível última partida, hein? Será que a gente vai... E não desejada, né? Possível, mas não desejada. Última partida da tarde. E é noite. É, boa noite. Você que tá chegando agora, a gente teve 2x0 o RRQ Akira contra Bigetron. E agora tá sendo 1x0 pra DreamX em cima da equipe da Randoms Sports. Exatamente. O Raybon rapidamente já foi farmar ali o Red, já tá partindo pro Blue. Encontra o Nyx ali junto com o Prime, vai tentando fazer a limpeza de Clean Wave do midlane pra trazer mais pressão de mapa, deixando ali o Sacran em maus lençóis. Porém, contra a partida, contra a partida sobretudo. Temos um dive ali, Barra Gun, que é armado lá embaixo. Vamos ver se vai rolar ali o primeiro abate. Mas não, só tão focando mesmo na limpeza de pressão de mapa. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar da partida, CB. Bora, e aí, como a gente vai ter uma leitura dessa partida? Tivemos aí dois soldados, a gente sabe que de começo de jogo é muito forte. A ideia principal é que realmente o Sacran tenha um pouco de perda, né, de possibilidades nessa roda do meio, porque, querendo ou não, a farsa tem muito mais dano, ela tem controle de grupo, ela tem mais alcance. Então, tudo isso influencia. No final, é óbvio que realmente ela tem essa capacidade de juntar com seus aliados pra conseguir parar esse invading. Exatamente, vai limpeza de Clearwave pelo mid, com tranquilidade ali, os dois AD Carries, Ezão e Neutro, dois monstros na lane do gold. Vamos fazendo a limpeza ali rapidamente pra ver quem leva a maior pressão de mapa. Em contrapartida, tem um duelo milenar lá em cima, Gabriel. Um duelo milenar. Cara, eu gosto muito do Lapo, pra quem não sabe, eu vou vender meu peixe. Por favor. Fique à vontade. Eu já fui top 1 global Lapo em 2018. Faz tempo, hein? Faz tempo, cara. E quem tá hoje, top 1 Lapo? Cara, não faço ideia. É de outra história, né? Mas nesse embate, eu acredito que o Arlott leva a melhor. Ainda mais pra gente do Lapo. Ai, olha o dano, olha o dano. Muito dano causado pra cima do Icero. Ele vai sendo pego por ali, mas consegue isso. O Flash é gasto e não alcança. Não sai o primeiro abate. Gastou um recurso importante, você vê. Ele gastou um Flash e um Ultimate logo pra essa Turtle, mas tirou um jogador direto pra baixo, será? Exatamente. Olha o Cazio, tá ali. Conseguiu um belo abate. Opa, não foi abate na Tartaruga. Abate, abate, conta pra Tartaruga também. Olha o Cazio, mais uma vez, tá posicionado. Tenta ir com tudo pra cima do Ray. Ele é obrigado a recuar por ali. E foi uma play digna de respeito, mas sem acertar lá em cima, né, CB? Cara, foi interessante ainda assim. Óbvio que foi melhor pra equipe de Randall por conta dessa Turtle. Eles conseguem abrir um pouquinho mais de vantagem quanto a isso. Óbvio que não é tanto assim, né? 300 de gol de 400 aí, quase meio cá. Tá se aproximando, né, desse número. Mas vamos ver o que mais eles têm aí pra oferecer. O Little Hair já tá na maldade ali, hein? Mas o Nix já leu esse movimento. Exatamente. Tem visão de mapa. O Nix ali conseguiu encontrar. Eu acredito que ele teve visão ali, Gabriel, do Little Hair entrando dentro da brush ali do bot lane. É, acredito que teve também. Esse roubo de Turtle por parte da equipe da Randall foi muito importante. E olha aí o Lapo Lapo indo pra cima. Daninho, mas recuou. Foi só realmente pra dar um damage. Olha só, o Lix foi buscar atordoado por ali. Zezão não clicou neutro. É o nome daqui, o Flush Blot nas mãos da equipe da D-Rex, meu querido CB. Cara, não tem como, né? Você literalmente tem um caja do outro lado. Você não pode ficar moscando sem ter aí seu time com informação na moita. Exatamente. Em contrapartida, pra mim, foi pego fora de posicionamento. O Sakran conseguiu o abate pra cima dele. Consegue responder muito bem. 1x1 nos abates. Número de farm parcialmente igual até o momento. Little Hair vai recuando com tranquilidade ali. Entra pra baixo da torre pra sair safe. Tá lá. 1x1, 3 minutos e 40, Gabriel. 3 minutos e 45 de partida. 1x1. E as equipes realmente sendo agressivas. As duas tentando, as duas buscando contato, buscando jogo. Indica que vai ser um jogaço. Exatamente. Duas equipes se respeitando, mas também buscando contato, né? Nós tivemos aí já dois abates importantes pra cada lado. Vamos ver como é que vai ser o embate aí no top lane. Não vai sair muita coisa daí. Pelo menos nesse início de partido, o early game tá mais aqui focado na gold lane mesmo. Em contrapartida, tá descendo agora o time da DMX. Já tem um leque maior aberto ali. Será que vai rolar o gank? Vamos ver. O neutro tá posicionado por aí. Nossa senhora! Zezão já tomou um susto ali, você vê. Olha só, ataque a área aberto, muito bem jogado. Agora sim, abate garantido pelo neutro. Zezão vai de base, vai tomando muito dano. O LidlHair foi pego sozinho por ali. O Prime é o nome da Kill. Consegue o abate importante. Sacrante envolve muito bem, tá por ali. Consegue o altar do culto, uma bela ultimate. Salva a Dumble, que nas mãos dele vai buscar a tripla eliminação. Tá pelo meio do caminho, tomou muito dano. É o neutralizado, sai pelo Prime, Gabriel. E ainda tem troco e Zer indo pra cima. Vai fofocado, meu Deus do céu, olha o dano. Não vai parar, não vai parar. Puxou, tentou o abate, tá embaixo da torre. Flash, garço, beliceira. Saiu no limite da honra, CB. A tartaruga tá sendo visionada. Rainbow garante a play. Consegue o abate no smite. Vai sendo focado por ali. Nix foi puxado. Cazel quase consegue o abate, mas não conseguiu. Quatro abates a três. Cinco minutos de partida, Gabriel. E olha, foi um lance bem engraçado. Vocês viram o Akai e o Fredrin ali não batendo na Turtle. Eles estavam calculando o caçar. Então, os dois ficaram rondando. A Turtle ficou parada e ninguém bateu. Porque tava ali muito próximo do dano de vida que o caçar oferece. Então, melhor pro jungle dar DMX pro Rainbow. Achei legal esse meio termo. Porque enquanto na Turtle eles estavam vendo quem é que disputar o caçar. O Isera e o Lucy, junto com o Prime, estavam com uma trocação tão frenética que ninguém quis ajudar. Pois é. Começaram a lutar ali e falaram assim, gente, eu seguro aqui, gente. Vem, pode vir. E ninguém quis fazer nada. Pois é. Lucy focado agora nesse momento. O dano da torre vai diretamente no Nuroher, que é obrigado a recuar por ali. Consegue uma pressão de mapa, mas em contrapartida tem pressão de mapa lá em cima. E dessa vez é first pick, hein? First break aí por parte da equipe. First break não, né? É, first break sim. Por parte da equipe da DMX. E olha, não conversaram muito bem ali embaixo. Porque o Zezão gastou o flash, agora vai sendo focado. Conseguiu recuar aí. Lucy tomando muito dano. Olha só o dano massivo. Lucy tomando ali no meio do caminho. Ficou sozinho. Não tá com dano. Estacado por lá. Garante o abate. O Zezão bem-estar. Tente. Acredito que sim. Tá lá. Mais um abate garantido por ele. 4x4. 6 minutos e 22 segundos nesse momento, meu querido CB. E não gastou o time. Olha o Prime. Olha só o Prime. Muito bem jogado. Sacrão, obrigado. Saiu fora do mapa. Se desvencilhou do ataque aéreo, mas ainda assim tem muito dano e pressão causada no bot lane. Eles vão focando diretamente o abate. Mais uma vez foi uma explosão de Newman. Quase acerta o Little Hair, mas não pegou ninguém. Somente defendeu a torre, meu querido Gabriel. Defende a torre aí. A gente consegue já ver o Prime escalonando na partida com bastante dano. A farsa já batendo e machucando bastante, viu? Isso porque só temos 6 minutos e 55, né? Pois é. Eu queria receber. Cara, ainda assim, iradíssimo. Por enquanto, esse momento de jogo, a gente sabe que temos aí essa facilidade, né? Essas chamadas da Rando estão vindo primeiro. Óbvio que eles têm essa questão de mobilidade. Eu gosto como a resposta do Sakran também é rápida, né? A gente sabe que o Paranis tem essa mobilidade de chegar nos lugares também. Só que é aquele problema, né? Ele consegue chegar, mas trocar com a farsa é meio complicado. Exatamente. Vico. Acho interessante que o estilo de jogo está bem focado. Vejo o Nix focando muito o Zé, ele indo bem atrás do atirador. Nissa Pasha já entra e o Sakran responde. Então se você olha o Sakran, ele sempre está conseguindo ali um abate em cima das pessoas depois que avançam para cima do atirador dele. Então a Rando está tentando responder, não está deixando barato. Está bem equilibrada. Exatamente. Olha, cetro relâmpago nas mãos do Sakran. Por mais que a farsa ganhe numa trocação por causa da Outrange, se o Sakran chegar perto, o Machuque olha o Nix. Foi buscar, suprimeu a tordo e será mais de base. Prime é o nome da Kill e não tem como. Muito dano, explosão absurda no ataque aéreo, CB. Aquilo, né? A gente falou, né? Foi citado. Amigão, tem um K já no meio do jogo? Não dá para ficar moscando assim, né? Tem que ficar ligeiro, pô. Ficar perto de parede, essas coisas perto de moita, não tem a space check, não tem essa rotação da equipe, vai sofrer. E opa. Olha o rei, o giro pesado destacado por ali. Mais uma vez, Prime com o range muito bem utilizado, o teammate bem sacrificado por ali. Mas não teve como, o Sakran consegue abater em cima do Nix. Conseguiu virar na fight. Tem pressão de mapa no mid lane. Lucy vai tentando sair devagarinho, mas foi pego fora de posicionamento. Mais uma vez, lapada para cima, Double Kill na... As mãos dele, meu querido Gabriel! E olha, vou ter que falar, essa play, essa virada, 80% do Sakran. Porque a ultimate do Faramis salvou o Fredrin, salvou a play inteira da equipe e ainda consegue sair com dois abates. Vai estar dando bastante dano, a gente consegue aí ver o Neutro brincando de Farming Simulator, 1K acima do Sakran. Ai, a Bia, além de estar machucando, está bem farmada e a gente vai ver no replay, olha a ultimate do Sakran. Contrastando com a ultimate do Prime também, que muito bem posicionado, conseguiu o range exato, mas ali teve ultimate para no limite da honra tirar ali de dentro da cova. Eita, foi de base. Olha só, parei de elogiar. Parei de elogiar. Parei de elogiar. Sakran foi de base para calar o Gabriel, CB. Vamos parar por aqui, a gente vai parar de começar a elogiar, vamos começar só a criticar que a galera vai começar a jogar bem. Tá ligado? Vai fazer aquela play porque a gente começou a falar besteira aqui e já sabe, né? A galera de repente baixa aí o pro player de cada um, inter de cada. E vamos que vamos. O Lordezinho, o Kayzão já está preparado ali, mas o Rainbow só de olho, o cara pegou um camarote ali. É, o Rainbow está posicionado, tem a visão de Lorde, o Nix chega por ali para tentar puxar essa clã. Muito bem, explosão de Newman, do nosso querido Little Hair. Entrou bem agora o Nix, obrigado a gastar um recurso, o Prime foi pego fora de posicionamento, mas com uma bela ultimate consegue garantir uma kill em cera. Bem jogado ali, garantindo o covil do Lorde. Está a quatro abates, opa, quatro a quatro agora, sem abates. Vamos ver como é que vai ser posicionado, está nesse momento o Randals com vontade aí e com a vantagem do Lorde. O Neutro acerta por ali, vamos ver como é que vai ser. Zezão tomou por lá também, olha o Nix, bem jogado, entrou muito bem o Neutro, consegue o abate, Little Hair vai de base, vai tomando o dano, um giro pesado destacado, o Double kill nas mãos do Neutro, levantou muito bem, agora o Lorde está ali sofrendo nesse momento, o Nix foi pego e cera garante aqui, uma bela jogada, vai tentar virar para cima dele, Lucy está tentando buscar por aqui, o Rainbow sobrou sozinho para tentar o Lorde cair, consegue o abate, garante pressão de mapa, o Neutro furecido para cima deles, bem jogado, o Lorde está lá nas mãos do Cair, mas eu consegui uma bela play, meu querido CB, Lucy ainda tenta nesse momento, mas eu acredito que aí vai ser sem efetividade, querido. Cara, eles simplesmente conseguiram dividir essa teamfight, e o tanto que o Isera conseguiu pegar a informação do adversário e também segurar eles, cara, impressionante, vou falar, ou é emblema ou o cara é bom. Exatamente, explosão de Nilma novamente, pega ali a Lucy fora de posicionamento, agora não tem mais como salvar, Sacram leva mais um abate, e ele que está escalando muito bem, seis, três, Vico. O Sacram foi muito bem, mas eu preciso também destacar o desempenho do Rainbow, o que ele fez, ele acabou focando as pessoas certas na hora certa, deu ali uma vantagem para a DMX, que acabou um pouco se perdendo para pegar depois o Lorde, ficou o Lorde para a Random, mas ele foi muito bem, e acabou desempenhando um papel incrível. Exatamente, vamos ver como é que vai ser aqui, o Midlane está sendo focado, nesse momento agora, além do XP, veio o Lordezito, marchando, ele que não é aprimorado, mas vai causar um dano, porque as waves aqui estão puxadas, é isso que você vê. Essas waves agora estão fazendo pressão por conta do Lorde, elas acabam sendo aprimoradas, bem bufadas, até dois ali da região inferior já vai de base rapidamente, esse Lorde acaba tirando meia barra ali da torre, é bem interessante, por assim dizer, mas ainda assim tem o foco dessa segunda wave, acaba aí vindo a limpeza, o Neutro vai lá, realmente vai dar uma segurada nessa pressão de rota, mas ainda assim, vamos ver como é que vai ser essa segunda parte, até lá a gente vê esse roubo de objetivos, no caso, essa roubo de selva, na rota superior já limparam tudo, na rota inferior ainda está fazendo ali o golem, no caso, vamos ver o que mais tem para essa segunda pressão, eles estão ali na moita, estão esperando alguém vacilar da DMX. talvez tentar um pick-off, puxar e pegar fora de posicionamento, desprevenido, e é isso aí, mas quem não está desprevenido é o Gabriel, com comentários aqui absurdamente pontuais, não é não Gabriel? Olha, agora a vantagem está na casa dos 2k de gold por parte da equipe da Reynolds, que só está esperando realmente para fazer play, porque controle de mapa já tem, está com ótimo controle de wave, então a única coisa que eles podem esperar é uma teamfight bem posicionada, e o Sakran está utilizando suas ultimates, cara, de forma majestosa, está conseguindo salvar as teamfights, e realmente é mais posicionamento, dá até para ver pelo posicionamento de mapa, que a equipe da random anda todo mundo junta, buscando uma teamfight, buscando pegar alguém desposicionado. Exatamente, apesar de estar na frente aí no número de kills, não é uma vantagem tão expressiva no número de farming, né CB? Com certeza, a gente vê pelo menos pelo gold total, a gente vê que tem 1k, quase 2 aí de diferença no caso, não é tão grande, mas ainda assim a gente já tem o vento da natureza sendo feito aí pelo neutro, neutro agora que vai conseguir pelo menos desviar um pouquinho mais dessa pressão do Izele, do Zezão e do Kaizen, mas ainda assim vai continuar tomando esse dano mágico do Sakran. Exatamente, vamos ver como é que vai se desenrolar aí os minutos restantes da partida, 13 minutos, 17 segundos, 9 kills agora para a Dreamax, 12 kills para a randoms, partida controlada, duas equipes extremamente equilibradas até agora, né Gabriel? Extremamente equilibradas, e assim, a gente fala da pressão de mapa, né, muito por conta da quantidade de torres, 5 a 2, então a equipe da randoms tem uma vantagem absurda, está controlando bem suas waves, tanto que, lapo-lapo, limpou tudo, alguém vai ter que descer, Lorde vai ser praticamente ali pressionado agora por parte da equipe da randoms. Ninguém limpou, olha a pressão de mapa que tem absurdamente a equipe da randoms. Engraçado é que quem está tomando, querendo o covil primeiro é a DMX, mesmo em desvantagem no mapa, está querendo tomar o covil, é o trabalho que o Rainbow está tentando fazer por ali, olha o Licks, puxou, suprimiu por aqui, trouxe o Keisel para trás, tem um giro pesado, pode ser que utilize por ali, Prime consegue uma bela ultimate, mas vai ser obrigado a cancelar, está recuando devagarinho, vem destruição, Zezão cai para cima do abate, cima da Lucy, bem jogado por eles, agora sim, toma diretamente o covil do Lorde, meu querido Gabriel. É uma teamfight muito bem elaborada, o Lapo-Lapo ali utilizando sua ultimate com o flash para disposicionar todo mundo, Lorde feito aí pela equipe da randoms, e olha, esse Lorde já é o Lorde aprimorado, então, aquela torre da Gold Lane, não, da XP Lane mesmo já pode dar goodbye se chegar até lá. Vico, dá para dizer já que com esse Lorde está se aproximando no final da partida, querida? Acho que ainda não, ainda vejo muito potencial da Dream Max de segurar esse Lorde, o Lorde, desde que a Randall consiga se posicionar e avançar todas as lanes, para fazer com que todo mundo chegue junto, consegue sim ganhar algumas torres, mas a Dream Max consegue segurar, ela tem ali a faixa que faz um grande controle da área, consegue também dissipar muito dano, tem o Arlott que faz uma diferença na hora de limpar, consegue às vezes tirar um Minion que está atrapalhando, fazer uma torre focar em um herói, e ali o Akai que empurra qualquer herói que possa vir para atrapalhar e matá-los, para que o Lorde vá até o Nexus, então ele consegue também dar ali essa dispersada. Acredito que a Dream Max consegue segurar, mas não dá para ficar tentando segurar a Lorde o tempo todo. Eu acredito que a Dream Max tenha que sair um pouco mais para o jogo, tem que tentar ser um pouco mais agressiva em número de mapa. Eles têm que tentar, mas é complicado quando eles não têm nada que consiga garantir pelo menos algum tipo de visão adversária que possa comprometer um tipo de posicionamento. Vamos ver agora o que pode acontecer, o Lorde acabou sendo muito focado, vai fazer que sim que essa torre caia, se alguém quisesse bater, caía, sendo sincero, mas já que não estão afim, a pressão de mapa ainda continua e mais um Lorde que não foi tão efetivo assim. Pois é, Lorde não estão aproveitados, digamos assim, por passagem, mas a Wave está chegando e agora sim acredito que a torre não vai resistir, eles vão focar diretamente no objetivo. Levantado por ali, foi suprimido o Zezão, conseguiu se desvencilhar, ultimate gasta novamente pelo nosso querido Sacran, Zezão consegue o abate em cima de Lucy, bem jogado, vem com tudo, agora a pressão, derruba a Little Air a torre, consegue um bom abate, é Double Kill, as mãos dele, Zezão vem crescendo nesse momento, foi pego fora de posicionamento, vai levar de base, Knicks é o nome da Kill, reverteu muito bem, segurou e ainda conseguiu defender a CB. Cara, sem minions, por enquanto, para essa pressão toda, tem agora da rota inferior, Zezão acabou morrendo, tomou ali de Revesgueiro e aí talvez seja frustrada essa ideia de vitória, será? Vamos ver. Exatamente, olha o Cezão novamente está posicionado, vamos ver como é que vai ser, um Prime, abre ultimate, ataca aéreo, muito bem colocado, mas foi obrigado novamente a cancelar, Little Air tenta flash ult, conseguiu a explosão de Nímero, e Zezão consegue garantir o abate, a torre está automaticamente desferindo o dano em cima dele, conseguiu recuar, e Zezão cai, mas leva lá, Double Kill nas mãos desse monstro, Gabriel! Double Kill nas mãos dele, Little Air volta agora para a base, miadíssimo de vida, e realmente, o DPS da equipe, DPS dano por segundo, da equipe da Randoms, é o Zezão, que daria muito dano naquele cristal, o Lapo e o casal ali com o Fredrin, até tem um dano interessante, mas, quando o Zezão morreu, acho que, já deu para prever que não seria um GGzão, pelo menos com esses Minions, faltou DPS. Faltou pressão de mapa, faltou DPS, mas ainda assim, Lorde está na tela, e dessa vez, está muito propício aí para o pessoal da Randoms. Eita, rapaziada, está complicado, vamos ver, vamos ver, tem que gastar muito recurso para saber se o pessoal está na moita, já não vão conseguir fazer essa contestação, eles estão ali só observando, estão só olhando para saber o que dá para fazer, o que não dá para fazer, até agora a gente já tem aí, temos quatro jogadores aí com itemizações completas, entre aspas, a gente sabe que o Little Air está ali com meio item fechado lá, para o seu próximo, ainda vai faltar mais um, mas essa pressão toda de jogo, a gente sabe que a galera da Dream Max ainda está faltando muito gold para isso, não é, Vico? Com certeza, mas dá para ver também que a estratégia da Dream Max mudou um pouco, a gente consegue ver que o Akai acaba indo para cima do Kaizel, do Jungle, e faz com que o Sakran use a ult dele, e às vezes, quando depois o Nyx ou alguém avança para cima do Zezão, a ult já foi, o Zezão ficou um pouco mais difícil de sair, e acaba complicando bastante a vida da Reynolds, então tem que ver como eles vão reagir agora a essa pressão que vai vir com força com o Lorde. Tem que ser agora, bora bem. Está lá, e o Lorde vem marchando sentido cristal, e junto com ele vem a equipe da Reynolds praticamente toda, mas o Norde já está sendo obliterado por ali, o Kaizel foi pego fora do posicionamento, o giro pesado muito bem aplicado, abre novamente o Prime, uma bela ultimate, defende com garra, com honra e com glória, o Dream Max se posiciona 100 minutos, e consegue defender mais uma vez, CB. Cara, não para, né? Os caras são muito bons, pô, estão jogando o Tauro de Defensa ali, né? Mas agora, o Akai e o Coisa se counteraram, né? O Akai e o Kaja, o Akai prendeu na parede, o Kaja tentou puxar, não conseguiu. Ficou um girando, e o outro puxando junto, né? foi o desperdício de duas ultimates, e dava para ter trazido para o Cristal com a ultimate do Kaja, mas o Akai acabou counterando, porque, e focar o Fredrin também, cara, nessa altura do jogo é puxado, Vico. Mas é o que eles estão tentando, eles estão tentando fazer com que force eles, a Randons, usar recursos. Então, eles forçaram de novo a ult do Faramis, o Faramis está sem ult. Vai demorar um tempo que se eles conseguissem, né? Ter tido uma resposta, conseguir, às vezes, tirar, né? Tanto o Sakran, quanto o Zezão do jogo, e isso já mudava totalmente o cenário. Exatamente, aí com 19 minutos e 50, começa a já ficar uma partida preocupante para os dois lados. Porque você tem já viu de montado, olha a invisibilidade por ali, vamos ver se vai conseguir utilizar essa bênção. O Nyx foi, puxou ali, conseguiu, Zena ali, travá-lo nesse momento, conseguiu tomar o dano massivo, mas tem o teammate bem garantida por lá, tordoado novamente o Nyx, agora não tem para onde fugir, sacando o nome da Kill, consegue mandar de base, Prime com uma bela ult, Raze Kid, consegue o abate. Defendeu muito bem por ali, vai tomando muito dano, o Nyx é obrigado a recuar, vem com tudo para cima, Randall's utilizando do que tem de força nesse momento. Um abate para cada lado e ainda nada de decisão, meu querido CB. Cara, foi uma ideia muito boa, eles procurarem esse pick-off, só que aquilo, eles pensaram que, de repente, a equipe da RND estava em outro lugar, voltando da base, etc, mas também, eles conseguiram algo muito importante, que foi tirar esse Imortal do Izeira. Tiraram o Imortal do Izeira, conseguiram fazer um abate no Case, o Call Jungle, que ele nasce em 20 segundos e o Lorde nasce em 5. O Lorde nasce em 5, mas também a Dream Max vai estar com uma desvantagem, que ela está sem o XP. O XP, às vezes, faz ali essa parte, né, de iniciação da briga e isso dificulta, porque ainda tem o Zé, né, o dano ali para o segundo deles, que mesmo sem o caçar, pode pelo menos segurar o jogo até o Case voltar. Exatamente, a partida vai se desvencilhando, a DMX ainda foca o Covil ali do Lorde primeiro, né, anteriormente até a Randall's que estava ali com a vantagem de mapa até o presente, mas é que nem eu falei, 21 minutos de partida já começa a ficar preocupante para os dois lados, independente se a Dream Max tem duas torres ali praticamente da base já derrubadas ou não, né, CB? Cara, já vem o Lorde mais forte. Olha a puxada, Little Hair, mas tem o Ator do Culto ativado ali pelo nosso querido Sakran, que vem fazendo uma belíssima partida. Olha o Prime, tem o D-Rate neutralizado nas mãos dele, consegue a vantagem agora numérica nesse momento. a Dream Max se mostra persistente, paciente, consciente e consegue chegar no Lorde, CB. Nossa, o Neutro deu uma ali, uma ult, tá? Quase, passou raspando. Tu viu, né? Deu aquela raspadinha ali, um pouquinho mais para a esquerda ali e já sabia que acertava. Mas vamos lá, enquanto isso o Prime tem que rotar, muita força nisso na velocidade dele para conseguir limpar essa wave da região inferior. Ele tem agora essa pressão aí, porque já mandou alguém para a base, mas já regenerou. E Vico, é o último Lorde aqui, tem certeza. Último Lorde e se a Dream Max bobear, a gente está vendo o Zé indo ali pelo canto, vendo uma oportunidade talvez de um backdoor. Os Minions estão bem avançados, eles vão ter que pensar direito como que vai reagir. Exatamente, a Dream Max agora está em vantagem numérica novamente, manda o Kaze, ou quem não deveria de base. Nesse momento, a vantagem numérica é deles. O Lorde está indecisivo ainda, não tem como saber, está sem caçar nesse momento, vai ser free, está lá, o Rainbow está lá, consegue o abate e novamente o Dream Max cresce e acorda como um gigante, Gabriel. Cara, que impressionante, foi uma play muito bem feita por parte da equipe da DMX, impressionante mesmo, porque a farsa teve que descer para fazer a limpeza das waves, então perdeu o seu dano mágico explosivo e obviamente conseguiu voltar rapidamente, mas, cara, impressionante e uma partida digna de MPL. Até agora, a partida mais disputada da MPL e eu estou amando porque está muito em aberto. A DMX já conseguiu resistir a três Lordes e agora vai com um para cima, obviamente, mais forte e está tudo em aberto ainda. Exatamente, o Kaze volta exatamente nesse momento, exatamente agora, está muito avançada as waves da Dream Max, o Lorde praticamente está frio ali em cima e eu creio que ele vai ficar lá por algum tempo até que consiga fazer a limpeza ali o pessoal da Randall's. Vamos ver como é que vai ser, eles partem diretamente para o mid lane, o Rainbow está por ali encostado, já tem o Lorde batendo free, leva o objetivo lá em cima, agora o mid lane cai também, fica difícil para a equipe da Randall's segurar nesse momento. O Nyx tenta puxar a iceira, mas consegue sair devagarinho, abre todas as rotas, o Lorde está batendo free ali nos minions porque não conseguiu chegar no Nexus, vai tomando muito dano e foi limado por ali, a equipe da Randall's consegue segurar com uma certa dificuldade, CB. Olha, com um Lorde, eles conseguiram simplesmente abrir três rotas ao mesmo tempo, eles levaram todas as torres internas e agora sim, eles estão tranquilos para andar livremente pelo mapa. A pressão virou, Vico? A pressão virou completamente, Kill não ganha jogo, né? Exatamente. Então, eles viram ali a oportunidade, pegaram o Lorde e saíram quebrando todos os tijolinhos que vieram ali pela frente. A gente tem que lembrar que é um Lorde de 23 minutos, né? Cabeçada dolorida, uma só foi metade da vida da torre. Pois é, tá aí persistindo como pode ainda, a galera da DMX consegue uma virada, pelo menos impressão de mapa e agora vai deixar difícil para o Reynolds, meu querido Gabriel. Olha, 40 segundos agora para a ult do Nyx, que está sendo o principal call player, né? Shot caller da equipe da DMX, ele que está iniciando as jogadas da equipe e vamos esperar. Ele tentou fazer uma play para cima do Lapo que muito espertamente usou sua ultimate, não precisou nem gastar o flash para sair, usou invisível a máscara, né? Da bota e o seu flash não conseguiu pegar o Lapo, vai ter que esperar para fazer play. Se a DMX não conseguir um pick-off, eu acho que vai ficar só rondando o mapa mesmo e eles vão ter que esperar esse próximo Lorde. A gente falou, brincou que aquele Lorde ia ser o último do jogo, olha, infelizmente, tem mais 12. Tem mais 12 ainda. Vintão, hein? Não, 10 segundos já, tô maluco. Tá lá, 8 segundos para o Lorde, Vico. 8 segundos para o Lorde, Dream Max já está posicionada, já deu uma bela de uma limpada, avançou as lanes e vai obrigar que a Randall também vai ter que se mexer. Estão mudando a estratégia, Randall já tá vindo ali, né? Montando pelo mid e vai dar briga. Exatamente. Little Hair tá posicionado ali já agora na backline, pegou o neutro fora de posicionamento e jogou o cara. Sacan consegue um abate pra cima dele, Randall se mostra viva novamente na fight, consegue um abate importantíssimo, a Tordoculto canta novamente pro Sacan, consegue abrir uma boa ultimate e revive todo mundo, vai buscar embaixo da base, quase se aproximando. Em contrapartida, a Lorde sobra novamente pra ele, CB. Cara, não tem como, o Little Hair tem uma visão ali, né, moleque? Que cara bom, ainda mais o acompanhamento do Isera, tá? Que gastou uma ultimate com flash, emendando seu combo pra aí sim pegar esse neutro fora de posição. agora sim, eles têm essa pressão, né, de rota de Lorde, de luta também, aparentemente, mas ainda assim não significa que eles vão fechar o jogo, né? Exatamente, o Lorde tá open ainda, agora acredito que não vai ter muita contestação, tá o Lúcio por ali, tentou levar o Zezão, conseguiu garantir o abate no Lorde, se posiciona novamente e mais uma vez, Gabriel, vantagem numérica por conta do Lorde e o neutro que tá fora vai pro lado da Randall. Cara, que legal fazer esse comentário antes, eu falei que o Lorde, apesar de ser da DMX, ainda deixava o jogo muito em aberto. O Lorde, apesar de ser da Randall's, não acho que vai ficar muito em aberto não, cara, a equipe da Randall's tem uma vantagem muito forte aí, principalmente de mapa, e eu acho que tá na hora de finalizar e, olha, depois dessa, tá merecendo uma série de MD3 completa. Eu quero ver o terceiro jogo. É o mínimo, é o mínimo. Tá lá, Randall's agora, nesse momento, cresce, Lorde top lane, todo mundo se respeitando agora nesse momento, mas acredita que seja o fim também, Vico? Acredito que, talvez, eles vão vir com tudo, vai ser tudo ou nada, ou vão acabar a partida, ou vão acabar entregando. Então, a Randall's tá vindo aí com muita vontade, com um dano pronto, talvez dê pra derrubar o Nexus, hein? Exatamente. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar aqui do restante da partida. Tá ali o Lorde já sendo obliterado pelo Neutro, que não quer nem saber de brincadeira. O Prime abre o Ultimate ali pra pegar no range kit, no range Ultimate, pra poder limpar a wave rapidamente. A torre do mid lane, obviamente, não vai aguentar, apesar de não ter mais Minos, consegue ali o Zezo levar com tranquilidade. Pressão de mapa ainda pro lado da Randall's, mas tá definido ainda, defendido pela DreamX CB. Pelo menos eles conseguiram levar ao meio, né? Já tava na hora, né? Fazer um tempo aí, né? 27 minutos que esse mid ainda tava aberto, né? Com tanto Lorde aí, pressão que eles colocaram, mas, ainda assim, mais uma vez, um jogo que não tá em aberto. Eles precisam fazer uma luta agora pra finalizar o jogo. Eles têm que garantir essa pressão de rota enquanto eles ainda têm. Uma luta, um pick-off, alguma coisa agora. Exatamente. Olha o que, Ezio foi posicionado ali, mas nada de muito grave acontece. Eu vejo aqui uns 45 imortais ao mesmo tempo na minha tela, é isso mesmo? É isso mesmo. Rapaz. É isso mesmo. Vende o imortal, aí compra o gelinho. Aí vende o gelinho, compra o imortal. E assim segue, não dá pra morrer essa torre do campeonato. A dança dos itens, né? Eles vão fazendo ali. Mas óbvio que ninguém quer perder agora a vida nesse momento. É um momento tenso da partida onde não tem mais torre pra defender. Só barricada de wave pra um lado e pro outro. E em contrapartida, o farm tá bem equilibrado, né? Se é bem, 85 pra um lado, 84 pro outro, o que já não importa mais. Nem tem porquê, né? A galera pensar. Acho que todo mundo já completou sua build, até mesmo os roamings do jogo. Então, acho que é bem tranquilo contar isso. Nix agora, vamos ver se ele vai querer pescar alguém. Eu espero que ele faça agora essa jogada. Ele que tá aí, mais ou menos, é o camisa 10 da sua equipe, como iniciador até mesmo. O Lúcio também pode fazer esse papel. Mas é aquilo, né? Gastaram tantos recursos ali no Lorde que agora acabou já voltando tudo e vai ser aquela luta 100% pra ambos os lados. Exatamente. Bem controlada a partir de agora, 17 minutos, vamos pra mais um Lorde, Gabriel. E vai ser... E aí você vai falar aquela frase de novo, né? É open bar de Lorde. Open bar de Lorde, né? Open Lorde, open Lorde. É open Lorde e assim, eu espero que as equipes façam uma fight digna nesse Lorde, que o Little Hair já não tá tão na maldade assim, já não tá na base da equipe da DMX dessa vez. Tá por ali, vamos ver onde ele se encontra nesse momento. O Cazel foi pego fora de posicionamento, o giro pesado destacado pra cima dele. Mas tem imortal e é resistente. Vai tomando dano no Nix agora nesse momento, é obrigado a flechar por ali. Explosão de Nilmo, canta muito bem, não consegue tirar o imortal. Sai vivo ainda com seu recurso aparente, meu querido CB. Cara, não tem bom, mas ainda assim, né? Ambos gastaram ali o seu caçar, né? Então vamos ter que esperar aí uns 15, alguns segundinhos, né? 10 segundos pra um lado, 15 pro outro. Vamos ver aí pra quem vai segurar esse objetivo só pra finalizar com esse feitiço. Ainda assim, é uma luta que tem pressão de Wave muito boa na região inferior pela Dream Max e inclusive tá chegando lá na base deles, tá? Exatamente, tem que tomar cuidado com isso aí pra não tomar uma invertida. O Lorde tá ali só brincando, né? Porque ninguém parece que aparentemente vai querer fazer. Em contrapartida, o Prime foi pego fora do posicionamento, tá sozinho por ali, tomou dano, foi obrigado a utilizar o recurso do Flash importantíssimo nesse momento, mas não tem como neutralizar do Zezão, o nome da Kill. E agora? Cresce nesse momento, vem pra cima com tudo, sobra sozinho o Lúcio pelo meio do mapa, toma na cabeça, imortal derrubado, mas ele ainda assim vai pra cima, como um guerreiro levanta, leva a Zezão de base e que revira a volta. Olha o Neu, olha o Neu. O Neu na backdoor, vai tentar pegar por ali, não sei se tá alcançando e vai buscar com tudo, defendendo no limite da honra, Nix, vai caindo devagarinho, não tem como correr. E Cason foi pego por ali e consegue, consegue aliás, sair com vida e o Shield salva no limite da honra, CB. E agora vai ter esse lado, isso que o Isera teve que voltar pra base lá porque a gente falou do controle de wave, né? A Diana tava louquinha aqui, tava com o dedinho assim, ali, 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 ali. Mas aí a gente conseguiu sim pegar a calda dela, né, por mais que ela tá multada aqui do lado, mas a gente vê que realmente acabaram tendo que lutar com menos um ainda com essa pressão, pra mim ainda demorou 30 segundos. Ah, agora você não tá... Eu tava entrando em surto, quando eu vi assim, velho, os Minos não deixam em G, mas aí o Isera foi rápido e limpou, mas... Cara, muito indefinido ainda, hein? Tá faltando a cereja do bolo. Cadê? Tô esperando, hein? Eu pensei que com a morte desse Prime aí o jogo já seguisse o baile ali, né? Ó, sem clear wave aqui, tá legal, vamos só invadir o meio aqui e tá tudo bem. Mas nem é o Lorde que eles acabaram fazendo. Exatamente, é um Lorde de 81k de vida. E também mostrou a falta que o Isera fez na hora da briga, porque ele teve que voltar pra limpar enquanto eles estavam lá se estapeando, então fez muita falta. Talvez ali ele tivesse garantido pra Randons a virada. Exatamente, o Dream Max já se posiciona em volta do Lorde. Um, dois, três, quatro, agora chega a Prime pra somar e compor a equipe. Foram levantados ali pelo Lorde, suprimidos, vamos ver como é que vai desenrolar. Prime novamente utiliza o seu ataque aéreo, tá tentando se posicionar, um Cazel tenta invadir por ali, chega a Zezão pela backdoor, vamos ver como vai dar. Prime garante na ultimate, bela jogada da Dream Max que consegue fazer a play, leva o Lorde de base, mas cai por ali pelo meio do caminho. Zezão, monstro, ainda consegue um abate. Eliminação garantida pelos Cazel em cima do Rainbow, vai de base, dois abates negativos pra equipe da Dream Max, mas eles têm o Lorde, meu querido Gabriel. Cara, conseguiram garantir o Lorde ali, o Rainbow não ia dar o smite porque estava estunado, conseguiu garantir o Prime no limite da honra, gasto flash agora, porque olha, o Frederick está vindo lá pra cima, o Cazel está vindo pra cima e o Lorde que vai ser farmado pela equipe da RND. Mais um Lorde, o décimo segundo já não, o décimo quarto. Vico? Acho que o décimo quinto. Rapaz. Mas está lá, Midlane sendo perfeito ali pelo Lorde, limpando com tranquilidade, o pessoal vai obliterar rapidamente por ali, ainda está em mausais sóis da Dream Max, CB. Cara, foi um 3x5 nessa realidade, mas o Lorde aí está segurando muito esse jogo, ainda faltam 30 segundos, é o momento deles de ganhar a partida. Exatamente, vamos ver se vão conseguir entrar ali na base oponente, por enquanto ainda nada de conseguir se aproximar do cristal. Está chegando uma wave aí, é agora. Vamos ver como é que vai ser, se vão conseguir aproveitar por ali, está em vantagem numérica, são 5x3 agora nesse momento, a equipe da RND está posicionada, quase chegando aí aos 34, 35 minutos de partida. Olha o Keisel, foi para cima, levantou o Prime por ali, eles focam diretamente o cristal, opa, o Zezão obrigado a flechar por lá, eliminação garantida pelo Prime, impossível isso acontecer, está lá, suprimido atordoado, Lucy consegue o abate em cima do Zezão, Sakran sai fugindo no altar do culto, o ultimate salva demais, vai buscar Little Red lá atrás, ele tem imortal, vai cair por ali, não sei se vai chegar, a Dreamax milagrosamente consegue se levantar novamente, vai para cima com tudo, meu querido Gabriel. Vai para cima com tudo, que play fantástica, consegue um abate importantíssimo lá em cima, lá por lá, o Tato trocando contra o Lúcio. O câmera bem, ficou maluco, não encontrou as kills, a Dreamax cresce nesse momento, é um, dois, três, quatro abates, vai com tudo para cima, o Prime abre, o ultimate ataca aéreo para tentar finalizar por aí, o Zezão, não consegue mais ter impressão de mapa, eles colocam o cristal, vai focando, e vai pintar o GG. GG! Numa partida, a Milenar Dreamax, leva a melhor, Gabriel! Cara, que partida, nossos dragões aí, comemorando a vitória, a DMX encerra a série 2x0, e que jogaço, 72 minutos de partida, Gabriel. 48 lords, 3 lords por segundo, rapaz, foi pesado. caramba, que jogão, hein? Eu estava ali, meu Deus do céu, meu Deus do céu, já teve um momento que eu tive até que entrar na narração, que eu já estava ficando afoita, mas enfim, jogo fechado com sucesso, a Dreamax, né, só está aí aumentando os números de partida, que são longos, né, a gente percebeu que foi uma partida bastante longa, estava com dificuldade de finalizar, a Rondos, em vários momentos, tinha controle do jogo, faltava só finalizar, mas quando era para finalizar, sempre tinha um vacilo, dava aquele over, e acabou, né, perdendo, não teremos uma série de três jogos, porque a DMX bateu o martelo e fechou no 2x0, e Henrique C.B., no finalzinho ali, vacilar, hein? Close, tá? Para ter um empate nessa partida aí, ia ser muito, muito rápido, tá? Mas, mesmo assim, mesmo com um 3 contra 5, a galera da DMX simplesmente conseguiu fazer a segurança de sua base, e também com uma trollada da RND, tá? Dá aquele dive no cristal, é meio suspeito, mas tudo bem, tudo bem, a gente vai fingir que não viu. Ainda assim, acabou a DMX levando, então, a base adversária não teve como 2x0. É, se estenderam demais, vamos dar uma olhadinha agora no head to head, ver como que foi esses drafts, eu falei, será que o 1x1 é questão de vitória? Pelo jeito não foi, né? É, porque nessa partida não deu para finalizar, mas eu acho que foi um jogo bom por parte da equipe da Rondos, só teve mesmo essa dificuldade de fazer a finalização. E Vico, o que você achou dessa composição da DMX, trazendo também uma farsa na mão do Prime que até roubar a Lorde roubou? Porque não é bom nisso, né? Não, a composição da DMX estava muito boa, estava bem feita, eles conseguiam ter ali o desengage, também um belo de um controle, um dano em área, e o problema da Rondos, eles não estavam achando a hora certa de entrar, eles não estavam conseguindo brigar ali naquele momento. Então, muitas das vezes eles esperavam que a DMX avançasse, fizesse algo para eles responderem, e foi ali, eu acho que eles perderam. Vamos falar um pouquinho aí dessa análise, né, Henrique, do Little Hair, junto aí com o Nyx, fala um pouquinho do que você acha. Cara, ambos tiveram aí uma porcentagem muito boa de jogo, por mais que sejam 23 a 18, eles mantiveram ali na 78% do lado, por mais que seja mais aproveitoso para o Little Hair, por mais que ainda assim, né? O Nyx, ele não teve tanto impacto no jogo, como a gente viu na primeira partida. A gente via sempre ele ali dando aqueles starts, realmente, e ele acabou ficando um pouco mais defensivo também, né, pela ideia da recomposição inteira da RND de simplesmente ir para frente. É meio complicado você também, né, querer dar um engage contra três caras que dão um engage do outro lado, convenhamos. Mas, ele acabou se adaptando muito bem, isso foi muito forte para ele nesse momento, e a cajinha que a gente acaba vendo agora é o Keisel, né? Keisel que também fez uma ótima partida com o Fredrin, ele fez aí com a partida com o Martins na passada, então ele também fez... E ele é meio Fredrin, então, Acabou sendo aí também essa participação dele, jogou muito bem. Fora isso também, o Rainbow, eu não senti muito dele no jogo, vi que ele errou muitas ultimates do Akai, eu acho que isso deve ter... O que realmente demorou um pouco para ele se encaixar, e realmente para a DMX conseguir levar aquela vitória. Foi custoso, mas não tanto assim, né? Realmente ele acabou fazendo a participação dentro do jogo. Ainda assim, a gente tem agora o Sakran e a Beatrix do Neutro. Cara, Sakran de uma forma geral, eu senti que ele estava muito forte na partida, mas comparação da força dele contra a Farsa, a gente já viu desde o começo do jogo, ele só serve para ultimate ali. O dano explosivo da Farsa acaba com qualquer um, e o Sakran acaba sendo um farames, né? Então, eu acho que foi um dos pontos que dificultou também o jogo da DMX, porque ele dava aquela sobrevida para todo o time, né? Cara, E o Isera com esse lapo jogou muito bem, cara. Por mais ainda que ele ainda conseguiu segurar esse jogo, conseguiu diversas vezes tancar muito essa partida, de uma forma geral, aquele flash ainda com ultimate, aquele ultimate flash ainda, né? Para dar aquela diferenciada. Aquele combo perfeito. Pegou ali o... o... o gol de fora de posição, cara, não teve como. Ali eu estava triste. Se fosse eu tomando aquela play, eu só estava o celular ali e falava assim, cara, não dá. Eu estou triste. Cansei, já vou dar base, enfim. É isso aí, a gente fez essa análise, agora a gente passa também aí para os... E aí 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 o E aí Tchau, tchau. 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 Nem ouvimos isso, pô. Estão enchei 15 mil coisas aqui, vocês não escutaram? Mas calma, você vai poder falar, porque ainda tem alguns pontos do jogo aí. Ainda tem mais 10 lords pra aparecer. Por enquanto, a gente só tava falando dos dois primeiros lords, ainda tá faltando os 12. 20 lords, 80 mudanças de build, compra imortal, vende imortal, compra imortal, vende imortal. E foi assim, basicamente foi aquilo, né, um começo... Red Team Hero has... E aí, momentos finais, né, onde a Dream Max, mesmo assim, o Sakran ali tentou, né, o Izeira também dar uma segurada pra ver se conseguia, pelo menos, disfarçar. E não teve jeito. Vitória da Dream Max.